Petróleo, um recurso natural não renovável que possui inúmeros derivados, como gasolina, plástico e até mesmo o asfalto. Mas, como esse recurso surgiu na natureza e como o homem o descobriu? Essas respostas você terá assistindo ao vídeo. Mas antes de começarmos, confere aí se você já é inscrito no canal, e se não for, já se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. A origem do petróleo é um assunto bastante discutido. Acredita-se que ela se deu há milhões de anos, por meio da decomposição de restos de animais e vegetais. Esses depósitos orgânicos foram formados em zonas de bacias sedimentares. Por isso, a extração petrolífera é um processo complexo, que requer grandes investimentos em maquinário e mão de obra. Registros históricos mostram que o petróleo já era utilizado desde as civilizações mais antigas. A utilização na antiguidade não era tão abrangente como atualmente. Logicamente, devido a falta de tecnologia da época, o que impossibilitava estudos mais aprofundados sobre o material. Antes de descobrir que haviam esses depósitos riquíssimos de energia embaixo da terra, o homem usava a natureza ao seu redor como combustível. Dentre as fontes de energia mais utilizadas, existia uma que derivava das baleias. A camada de gordura desses grandes mamíferos era a principal fonte de óleo de iluminação pública e matéria-prima para velas. Após a descoberta do petróleo, o uso de óleo de baleia diminuiu drasticamente. E as baleias, que já estavam à beira da extinção devido à caça, deixaram de ser alvo, o que reduziu bastante sua caça. O petróleo é composto em grande parte por moléculas de carbono e hidrogênio, o que formam os chamados de hidrocarbonetos. Esses compostos são a maior parte do petróleo, embora outras substâncias também façam parte de sua composição. A exploração do petróleo com fins comerciais surgiu no século XIX. O primeiro poço moderno foi perfurado no Azerbaijão no ano de 1846. No ano de 1850, o químico James Young descobriu que o petróleo podia ser extraído do carvão e de xisto betuminoso, e assim desenvolveu o processo de refinação do petróleo. Foi em 1859, no estado da Pensilvânia, que o norte-americano Edwin Laurentini Drake, também conhecido como Coronel Drake, perfurou o primeiro poço dos Estados Unidos. O poço perfurado pelo Coronel Drake mostrou-se muito promissor, e a data da sua perfuração passou a ser considerada pelos norte-americanos como a data do nascimento da moderna indústria petrolífera. O Azerbaijão e os Estados Unidos foram os países que mais se destacaram na produção de petróleo no século XIX, chegando ao final desse século como líderes da produção mundial, com o mercado praticamente dividido meio a meio. Apesar da forte concorrência com o carvão e outros combustíveis considerados nobres para a época, o petróleo passou a ser utilizado em larga escala, principalmente após a invenção dos motores a gasolina e a óleo diesel. Durante muitas décadas, o petróleo foi o motor da economia internacional. Ele chegou a representar, no início dos anos de 1970, quase 50% do consumo unial de energia primária. A Primeira Guerra Mundial pôs em evidência a importância estratégica do petróleo. Pela primeira vez, foi usado um submarino com motor a diesel. Surgia também o avião como nova arma de guerra. A transformação do petróleo em material de guerra e o uso generalizado dos seus derivados fazia com que o material ganhasse força no mercado. Todo esse crescimento do mercado petrolífero fez com que a indústria automobilística ganhasse um impulso. Vendo o crescimento do mercado petrolífero, o Brasil, em 1946, lançou um projeto que tinha o objetivo de entregar o subsolo brasileiro a empresas estrangeiras para que pudessem pesquisar a existência de petróleo. Caso as empresas encontrassem o material, a extração seria permitida com o pagamento de royalties. Essas empresas poderiam ainda exportar e vender os derivados do petróleo no país. Do outro lado dessa proposta, havia um grupo extremamente nacionalista formado por militares e militantes do Partido Comunista Brasileiro, que firmava o petróleo como um fator de desenvolvimento e não somente como um item a ser entregue para a comercialização de forma tão simples. Assim, em 1946, durante a gestão do presidente Eurico Gaspar Dutra, foi lançado a campanha O Petróleo é Nosso. Era defendido o princípio de que o petróleo estava se tornando cada vez mais um item importante para o desenvolvimento econômico no mundo, o que explica a campanha, já que o Brasil ainda não havia produzido nenhuma gota de petróleo na época. O movimento O Petróleo é Nosso causou muita euforia no país, sendo realizadas grandes passeatas e comícios. Tudo isso acarretou ao nascimento do monopólio estatal do petróleo e da Petrobras, criado em 1953. Em 2006, foi descoberto o pré-sal, uma extensa área no litoral brasileiro em que foi encontrado o petróleo. A exploração dessa reserva, iniciada em 2008, chegou a ser responsável por 60% da produção brasileira de petróleo. Para a obtenção do petróleo, primeiramente o material deve ser localizado. Então, são realizados estudos e avaliações bem detalhadas do local, onde acredita-se existir depósitos do material. Após todo o processo de prospecção, vem a perfuração. Mesmo após a perfuração, são realizadas mais análises para dimensionar a viabilidade do poço. Após esses dois processos, ocorre a extração, que é feita através de bombas de extração, onde o óleo é sugado das jazidas. Quando é encontrado petróleo em alto mar, são utilizadas bombas em plataformas marítimas, que se diferenciam de acordo com a profundidade dos poços. Todo o processo de extração de petróleo é muito custoso, e por isso, se faz necessário a realização de tantos estudos e análises. E aí, curtiu conhecer mais sobre o petróleo? Me conte aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixe um joinha. Assista também um dos vídeos sugeridos aí na sua tela e faça novas descobertas. E até a próxima! Tchau, tchau!